Olha aí rapaziada, aqui que fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte, vocês viram a harmonização que o Latino fez no rosto, gente? Olha, ficou esquisito pra caramba, muita gente tá dando, tá tendo salvo dessa harmonização que ele fez e virou até meme nas redes sociais. Produção, joga no NordiPad aí que o pessoal de casa vai me ajudar a ler a matéria. É o seguinte, joga aí no NordiPad. Latino surge irreconhecível após a harmonização facial e rende memes. Jason Momoa da Chopin. Aos 49 anos, Latino realizou série de procedimentos estéticos na intenção de parecer mais jovem. Jason Momoa e o Diabo do Alto da Compadecida foram as principais comparações. Latino movimentou as redes sociais na manhã deste sábado 24, ao mostrar o resultado de uma harmonização facial que realizou para parecer mais novo. O cantor foi alvo de memes dos internautas que não economizaram nas comparações do artista com figuras cômicas nacionais e internacionais. Segundo o colunista Léo Dias do Metrópolis, os procedimentos foram realizados pela doutora Caroline Pereira em uma clínica de São Paulo, SP. Custando cerca de 30 mil reais, a transformação incluiu preenchimento, toxina botulínica e elevação da sobrancelha. O intuito era rejuvenescer o cantor de 49 anos sem alterar suas características naturais. Acontece que os usuários das redes sociais não perdoaram a transformação radical e levaram o nome de latino aos tópicos mais comentados do Twitter com tantos memes. Os principais foram as comparações do brasileiro com Jason Momoa, intérprete do Aquameno Cinemas. Jason Momoa da Chopé e disse um internauta. Os Estados Unidos tem o Jason Momoa, o Brasil tem o latino, lamentou outro. Se o Jason Momoa fosse feio ele seria assim, criticou um terceiro. Muitas das piadas também faziam menção a um personagem clássico da dramaturgia nacional. O latino mirou na juventude e acertou no satanás do alto da compadecida, debochou um usuário. Mirou no Jason Momoa e acertou no diabo do alto da compadecida. Tô morrendo, brincou mais um. É isso aí, vocês viram então? Meu, o cara gastou 30 mil reais. Pode tirar daí do... Pode botar, tá? O cara gastou 30 mil reais, né? Não precisava, o cara já tem uma boa aparência. Em vez de gastar 30 mil reais e fazer essa porcaria, por que então que não ajuda os mais pobres? E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.